Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a Zelda do SNES The Link of the Past Bem-vindos a continuação do jogo, desse jogo maravilhoso na época né Lá para 1990 e aí bora vai né Vamos lá, vamos a continuação aqui Agora dessa vez vamos ali na floresta né Vamos pelo mundo da escuridão mesmo Acabamos de pegar a segunda O segundo cristal né Agora vamos rumo ao terceiro Mas antes de pegar o terceiro nós vamos dar uma passadinha ali numa floresta Para pegar um... Para pegar um artefato Esse artefato é nada mais nada menos que a flauta né Não podemos esquecer dela, pois ela vai fazer a parte daqui da... Da aventura né Durante um bom tempo Basicamente até o final Com essa flauta... Primeiro vamos pegar um coraçãozinho aqui... Vocês estão vendo né Que essa parte... Aqui vai dar para uma floresta no mundo da escuridão né Que é onde nós já estamos né A gente se teleporta aqui mesmo... Vamos ver esse ciclo de plantas né De arbustos... Para o mundo da luz A gente entra aqui... Lembra no começo que tinha um... Que nós nunca alcançávamos esse... Essa caverna... Pois então... Agora esse é possível né Através daquele esquema que nós acabamos de ver... Vamos pegar mais um pedaço de coração... O segundo pedaço... Agora vamos usar o... O... O portal para se teleportarmos para o mundo da escuridão... E continuar a aventura... Agora vamos aqui na floresta... Matar esses bichinhos para não ficar... Mexendo as paciência né Agora vamos lá... Vamos falar com carinho aqui... Logando por este mundo... Transformei-me nesta forma... Eu adorava... Tocar flauta no mundo original... Havia um pequeno bosque onde muitos animais reuniam-se... Eu enterrei minha flauta lá... Junto com alguma semente... De flores... Você procurar... Procurará... Ela por mim? Sim... Então emprestarei minha pá... Boa sorte... Pronto... Nós pegamos essa pá né... Agora vamos fazer o seguinte... Vamos vir aqui... Eu vou mostrar para você... Esse camaradinha aqui... Ele é o mesmo... Esse... É o mesmo camarada que nós vamos ver agora aqui... Nesse momento... Vamos transportar para... O mundo da... Da luz... Ah... Esse carinha aqui é ele lá na floresta... Do mundo da escuridão... Quando a gente se aproxima dele... Ele some... Na verdade... Ele... Esse carinha é o mesmo... Carinha que emprestou o papadinho para nós... Agora vamos procurar... A... A... A flauta dele... A flauta dele... Na verdade está aqui ó... Se eu não me engano... Ou aqui... Ou aqui nessas flores... Acho que está aqui... Aqui mesmo... Ó... É a flauta... Sua música tem uma força... Misteriosa... Agora vamos voltar para o mundo da... Escuridão... Para esse... Por esse portal... Aí o engraçado... Ele vai falar aqui ó... Obrigado Newton... Mas eu não posso mais tocar minha flauta... Por favor... Pegue-a... Se por acaso... Você for a vila em que eu morava... Dê ela para um velho cansado... Que tem lá... Bem... Minha mente está confusa... Eu gostaria de ouvir o som da flauta de novo... Mas vamos tocar a flauta para ele... Pronto... Feito isso... Agora vamos continuar a caminhada... Aqui tem a casa do arco e flecha... Mas não estamos chegando a jogos né... Não há necessidade dela também... Ó... Lembrando aqui... Aqui também tem um... Tem um coração escondido... Aqui é o seguinte... Aqui é meio complicado... Vou fazer isso aqui para vocês verem... Tá... Mas... É o seguinte... Quando... Começar o seu tempo... Ele vai te emprestar uma pá... Você tem que começar a cavar... O bom é você cavar... Fazer uma sequência uma atrás da outra... Sem parar... Aí é mais fácil de vir o coraçãozinho... O pedaço de coração... Você vai pagar aqui... Oitenta rupens né... Aí perguntei se você quer achar... Aí você é o que fala que quero... Agora vamos lá... Já errei aqui... Já errei aqui... Agora vamos lá... Não deu certo... Vamos sair daqui... E voltar... Vamos sair daqui... E voltar... Daí aqui... Selevar... Esquecer... Não tem nenhum problema... Vamos sair daqui... Fala aí galerinha Eu tinha dado um pausa aqui Porque aqui é complicado pra pegar o coração Mas agora que eu peguei Estou mostrando pra vocês onde que é Pronto Pegou o pedaço do coração Deixa eu ir na cavana aqui pra ver se vem mais alguma coisa É isso aí Muitos itens Sai rico daqui Ah, acabou já Então vamos lá Bom Pegamos um pedaço do coração Não tem muito o que fazer Agora nós vamos fazer o seguinte Aqui não tem como passar pro lado de cá Porque essa pedra é a escura Nós não temos luvas Luvas de força Tipo nível 2 Então vamos teleportar para o mundo da escuridão Eita Eita As vezes vocês lembram daqui Aqui é o ferreiro Se meu companheiro perdido voltar Nós podemos Contemperar a sua espada Acho Ele pede para achar o companheiro dele Na verdade é o irmão gêmeo dele Só que ele está perdido no mundo da escuridão Só que para isso Nós vamos ter que derrotar O mestre da quarta Esmeralda No quarto cristal Nós vamos Só que nós vamos para o terceiro ainda Que fica em uma vila Parecia estar com essa No mundo da escuridão Mas vamos cair nesse buraco aqui E Melhorar a nossa magia Como vamos fazer isso aqui? Deixa eu pegar esses itens aqui Vamos fazer exatamente isso Lembra aquele pozinho mágico Que nós ganhamos? Lá com Lá com a feiticeira Então nós vamos Vamos usá-lo aqui Aí ele diz aqui Ei Você acordou-me Deu um sono profundo Muito obrigado senhor Mas agora eu obterei Minha vingança Prepare-se R E morrerá senhor R E morrerá senhor Olha lá Ficou um e-mail Rê Eu rio de sua desgraça Agora sua força mágica Cairá pela metade Congratulações Agora farei melhor Que até mesmo não será suficiente Tenha um bom dia O que que ele fez? Na verdade Não nos amaldiçoou Ele melhorou Nossa magia Agora que nós gastávamos Muito de magia Agora vamos gastar Muito pouco Ou seja Metade 0,5% Se gastávamos Se gastávamos 50% Por cada arma mágica Que nós usávamos Agora vamos gastar 25% Vamos sair daqui Eu não sei se eu peguei Eu não sei se eu peguei a Tinha um Deixa eu ver se eu peguei um pote aqui Acho que eu peguei Ah eu peguei Então vamos lá Vamos continuar a nossa aventura Agora eu não lembro se é Nesta direção Ou se é na outra Lá na casinha do Do nosso herói Tem um coração ali perto Se não me falha a memória Depois nós vamos pegar lá Vamos entrar por aqui Caso você esteja sem magia Só você dar mais barra Nesta árvore Caiu um pote aqui Você pega Aqui tem um portal Nós vamos usar ele agora Pronto Estamos entre o 3 e o 4 Vamos ver aqui Que nós Ah é Esqueci de fazer uma coisa Espera aí Bom Depois a gente pode fazer isso daí Vamos Agora para a nossa Próxima aventura Não sei se é por aqui Vamos acordar essa plantinha ali Espera aí Espera aí Vamos cair nesse primeiro buraco aqui Esquerda Sempre fazendo aquele esqueminha Tá Para ganhar itens raros Vamos Vamos lá. 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 Ah, é aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não era por ali, não. Não era por ali, não. Vamos lá. 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 pegar o nosso tesouro. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Puxa essa alavanca Pronto Um bastão de fogo Isso era tudo que nós precisávamos Agora é só cair fora daqui Um bastão de fogo Se desviar, tomando muito cuidado com esses monstros aqui Para a gente pegarem Agora vamos sair Por esta porta Tem um negócio lá para cima Mas nem é necessário ir Uma salinha inanimada O chão começa a se separar no meio Eu acho que é perda de tempo Nós vimos lá Vamos continuar aqui a aventura Aqui é o seguinte Para quem ainda não sabe Os mais veteranos como eu já sabem como fazer aqui Os mais novatos É só você escolher o O bastão de fogo Seleciona ele aqui E aciona ele mirando Na língua desse negócio aqui Como vocês podem ver Aqui é a nossa deixa Nós vamos ter que entrar nisso aqui Então Vamos lá Agora Próximo monstro Porque nós já pegamos tudo Praticamente Vocês devem estar se perguntando Por que será que toda hora Fica selecionando esse boomerang Acho que deve ser a arma dele preferida É Até diria que sim Vem pessoal Mas sabe de uma coisa Aqui nesse jogo Você tem que ser muito econômico Viu? O somente chegou? O somente chegou? Então aqui pessoal Tem que ser muito cauteloso Deixa eles virem mais pra cá Deixa eles virem mais pra cá Aqui é o seguinte Vem pra cá Vem aqui à esquerda Opa Errei aqui Tem que ser rápido pessoal Se não E cuidar Muito cuidado Com essa mãozinha Aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aqui nós vamos usar o fogo contra ele. Vamos lá. Vamos lá. Ainda bem que Timos continue. Agora tem que tomar cuidado. Vamos lá. Vamos lá. Bom pessoal. Esse foi mais um vídeo. Já estamos mais de 15 minutos gravando aqui. Bom. Até o próximo vídeo. Até lá galera. Fui. Tchau. Tchau.